Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Vamos seguir aqui, olha... Onde eu marquei? Isso vai ficar tranquilo. Qualquer outro! Bom, vamos fazer essas missões paralelas aqui. Hum, estou aqui... Está longe a parada, hein? Tem como marcar aqui? Vamos! Temos alguma coisa para cá, né? Vamos pesquisar aqui. Acho que eu não vim para cá ainda então... Olha os caras, olha... Temos um cara ali... Quem que me julha? Não tem como... O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu vou gol de ver o negócio Levanta meu filho Aqui rapaz Mano esse aqui O que é isso? 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 Deixa eu ver aqui Ah, aqui está falando que tem o que? O que é isso? Tem alguma coisa aqui? Tem umas paradas aqui Está falando aqui Material, umas paradas aqui Vamos ver o que é Será que tem um cara aqui dentro? Tem um cara ali em cima Será que tem um cara aqui? Tem Tem outro cara ali O que é isso? Tem outro cara ali Pronto O que é isso? Tem um cara ali O que é isso? O que é isso? Tem uns materiais Vamos interrogar esses caras aqui para ver se a gente acha que vai levar uma coisa Vai, tá filho da mãe Tem um cara ali Tem outro cara ali Ah O que é isso? É Parece que não tem mais nada não o caminho mais próximo acho que para a esquerda tem que fechar de areia rapaz isso aqui é uma drama inteiramente não tem que fechar de areia não tem que enxergar nada mas tem medo que isso o dia que estiver na casa não tem que enxergar nada eu estou voltando não sei não é verdade seguiu caminho não não acaba né tem que estar em maldita ou não segue aqui tem um caminho passando ai o 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 apoio o entrega munições o o Tem alguém aqui? Suplementa chegou o 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 tem o 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